Tipo surfista igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina Surfando nos Madela, tacando nas malditas Surfando nos Madela, tacando nas malditas Vocês sabem quem somos nós? Salve família, Adjê Cleitinho, 27 anos de idade Moro aqui no Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo Salve, salve minha família, MC Menor MT aqui na Voz Tenho 19 anos, moro no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo É isso aí rapaziada, antes de mais nada Curte, comenta e compartilha Tipo surfista mano, essa música eu fiz com meu parceiro lá mano O MC lá da Quebrada lá, a gente tava fazendo lá em casa E saiu do nada, tá ligado? Por causa do Gabriel Medina também, o cara é maior mala mano Não pode dizer, o cara é top, o cara representa o Brasil Pra porreto, o cara é mundo É amigo do Neymar né? E é isso aí mano, lançamos e faz um ano a música né? A nossa versão sim, eu tinha visto a versão dele A gente veio pro estúdio pra gravar outros bagulhos Falei mano, aquela versão que você fez lá e pá, aquela música do surfista Manda pra mim também, só pra fazer umas montaginhas Só que eu não sabia que eu tomava toda essa proporção né? Aí graças a Deus O TikTok ajudou bastante mesmo e foi do nada mano Aquele ditado que eu sempre falo, o palavrado que eu falo Se pegar a graça já era mano, tá ligado? Pegou a gracinha e foi embora, tá ligado? Um monte de artista dançou Tem como adivinhar o que vão gostar né? É verdade Tipo, vamos fazer uma música pro TikTok Não existe isso aí mano Eu toco essa música ainda em bairro e tal Mas não botava tanta essa fé que tá agora Aí depois disso... Ah, eu já botava muita fé desde o começo Foi verdade Que a gente fez uma música Várias músicas né? Aí eu falei, vamos fazer um clipe dessa que é uma outra Aí ele falou, mano, vamos fazer um clipe daquela surfista e tal Não foi? Só que eu queria fazer de outra Eu tava vendo que tava andando bem mano No TikTok, aí ele me chamou, o DJ Cleitinho né? Acabamos fazendo o clipe, aproveitamos já o momento dela da hora E macho né mano? As influências que eu vi que dançaram, curtiram bem a música foi a Virgínia mano O Toguro O Toguro né? O Toguro né? A Clara Silva A vovó também né? A vovó do rap, cê é louco Só falta o Neymar agora, esquece Só falta o Medina né mano? O processo de criação, tipo assim, ele me mandou uma letra Não tem como eu falar, ah vou usar tal instrumento aqui Mano, vai escutando e aos poucos vai saindo, tá ligado? Eu já na composição gosto de escutar várias paradas Eu pego referência de vários artistas Até de quem tá chegando agora, tá ligado? Porque o momento é agora né mano? Sempre fazendo várias paradas da hora Sempre umas melodias mil graus né? E é isso mano, vem várias ideias doidas e nós lançamos né? Faz de vários jeitos, tá ligado? Ah mano, o Mandela eu sempre curti, tá ligado? Graças a Deus que agora tá bem forte agora no TikTok As pessoas estão escutando bem né? Graças ao TikTok tá... Os Playboy também tá tudo curtindo, o Gabriel Medina Só falta ele fazer aquele vidinho brabo Pra ajudar a nós né? Vai Medina, ajuda a nós pô Neymar faz um golzinho ó E é isso aí, só gratidão Nós que curtem Mandela pra caramba e nós vamos lançar vários É isso aí família, brigadão hein? Continua acessando lá no Condzilla Tipo surfista, tamo junto, agradece de verdade hein? Acessa lá, se inscreve lá Portal Condzilla tá aí com nós Muito obrigado vocês que tiraram o tempo pra assistir a gente aí É nóis família, tamo junto Tchau! 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 Tchau!